Bora para a receitinha de hoje? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um alfajor de doce de leite. E para isso nós vamos utilizar o doce de leite áurea. Essa embalagem de doce de leite para a confeitaria áurea é muito prática e nos facilita muito na hora de trabalhar, pois é só fazer um corte na embalagem e já aplicar direto no nosso produto. Eu vou utilizar a batedeira com o batedor de raquete, mas você pode misturar tudo à mão se desejar. Na batedeira eu vou colocar manteiga no ponto de pomada, ou seja, em temperatura ambiente, o açúcar refinado e as gemas. Agora eu vou bater até incorporar bem e depois vou intercalando a farinha de trigo com o amido de milho. Juntou tudo e essa é a textura da massa. A massa está perfeita. Estão vendo? Agora a gente vai abrir, vai cortar e vai levar para assar. Para abrir a nossa massa e facilitar, eu vou utilizar uma folha de papel plástico e aí é só colocar a massa aqui no centro. No caso aqui eu vou dividir, tá? Para facilitar, vamos fazer a metade da massa, ó. Ó, eu venho com o meu plástico, cubro a minha massa e para deixar ela na mesma espessura, eu vou utilizar essas réguas. Mas você pode fazer sem as réguas, sem problema nenhum. Eu vou utilizar um cortador de 5 centímetros de diâmetro. Você pode cortar com um copinho, com uma xícara, o que você tiver aí na sua casa. Aqui eu peguei uma forma, coloquei um papel manteiga no fundo e passei um pouquinho de desmoldante. Assim facilita na hora de assar. Essa massa é bem delicada. Então pegue com cuidado e transfira para a assadeira. Olhem que linda a nossa massinha. Agora, que todas as massinhas já foram cortadas, eu vou levar para assar no meu forno que já está pré-aquecido a 160 graus por em torno de 12 a 15 minutos. Aí você tem que ficar cuidando para ela ficar levemente douradinha por baixo e clarinha por cima. Os meus alfajores ficaram 15 minutos no meu forno e ele tem que sair assim, ó. Clarinho, tá? E eu vou deixar eles aqui esfriando em uma gradinha de resfriamento. Se você não tiver, pode pegar a gradinha do fogão. O alfajor já esfriou e já estão todos aqui prontinhos para serem recheados. Eu vou utilizar o doce de leite áurea para confeitaria direto aqui da bisnaga. É muito simples e muito prático, ó. É só a gente cortar esse excesso aqui. Aí é só eu pegar o alfajor, vir com a minha bisnaga e colocar a quantidade desejada, ó. Assim. Bem simples e prático. Venho com a outra bolachinha, dou uma leve pressionada e vejo. Tá prontinho. O que eu tenho aqui, ó. Coco ralado. E aí é só eu passar no coco. Coloco uma quantidade no centro, pega o outro alfajor e pressiona. Ó, então pode passar no coco, pode deixar assim. Esses, que a gente passou no coco, eu vou finalizar com açúcar gelado áureo. O que que eu tenho aqui, ó. Chocolate meio amargo, derretido e temperado. Você pode usar cobertura se desejar. Eu vou só decorar com os fiozinhos de chocolate, mas se você quiser, pode banhar todos os alfajores no chocolate também. Essa foi a minha receitinha de alfajor com doce de leite áurea. Aproveita e já salva pra não esquecer.